Folha TV, apoio Plainge. Se inscreva no canal. O Balé de Londrina está de aniversário 20 anos e sabe onde é que é a festa? No palco e para o público. As comemorações incluem apresentações duplas aqui na cidade e também Brasil afora. O Folha TV foi conferir o ensaio do grupo antes dele sair em torneio. Falar do Balé de Londrina é um grande prazer, principalmente como repórter de cultura. A gente sempre está acompanhando as conquistas do balé e ainda mais nessa comemoração dos 20 anos, onde o prêmio Claus Viana veio super, de forma grandiosa, complementar o trabalho do balé. Com o prêmio de 100 mil reais, eles vão poder viajar, fazer a turnê nacional agora e também fazer uma viagem para o exterior. E esse recurso também vem ajudar a programação do festival de dança que acontece no final do ano. Na matéria, eu entrevistei o Leonardo Ramos, que é fundador do grupo, e que tem um papel super importante. E ele, na entrevista, ele ressaltou que o balé tem um diferencial. Não é fácil no Brasil se fazer cultura e, principalmente, se manter em 20 anos com trabalho sólido, com trabalho reconhecido nessa área de dança. No Brasil, a cultura sempre fica em segundo plano e as políticas culturais também nem sempre são muito duradouras. E aqui em Londrina, isso foi uma coisa que o Léo também ressaltou, nós temos altos e baixos. Mas, de modo geral, ele vê com olhos otimistas a nossa condição cultural. Tem muita coisa para melhorar ainda, as ideias são sempre bem-vindas. Mas, se não fosse essa estrutura, o balé também não teria conseguido chegar até aqui, com 20 anos de carreira. Na primeira parte, Petrushka. A história se passa em São Petersburgo, onde todos os anos era realizada uma grande festa para a diversão de todos os moradores. Eis que o mágico convida o público para o show. Uma mistura de sentimentos, amor, ilusão, desejo, vaidade, inveja, ciúme, decepção. Uma paixão não correspondida. Um triângulo amoroso entre três bonecos. A bailarina, o mouro e Petrushka, o Pierrot. Os dois disputam a paixão dela. Os habitantes, feitos fantoches humanos, são também vítimas das armadilhas amorosas. Na segunda parte, a Sagração da Primavera. Obra que completa 100 anos. De autoria também do compositor russo Igor Stravinsky. A coreografia, por vezes pesada, carrega a brutalidade de uma história cruel. A luta quase incessante entre a vítima e o seu algoz. Releituras do fundador do grupo, coreógrafo e também diretor, Leonardo Ramos. E foi ele quem escolheu esses dois espetáculos para a comemoração dos 20 anos. Considero os dois melhores espetáculos em termos de conclusão, de acabamento. São realmente, no momento, o nosso melhor momento. Segundo que nós temos, principalmente a Sagração, comemorando 100 anos. Agora em maio. 100 anos e uma obra que é uma grande ruptura. É uma passagem, tanto na dança como na música, do que a gente chamava de classicismo. Para dentro da música erudita, a gente tem um momento moderno. A modernidade aflorava no mundo. E na dança só existe antes e depois. Foi a partir daí que os grandes nomes surgiram da dança contemporânea. A partir daí a gente passou a organizar tudo de outra forma. Em 1993, nascia o Balé de Câmara da cidade de Londrina. Depois virou simplesmente Balé de Londrina. Em 20 anos de história, são 24 espetáculos que levaram o nome e o talento da cidade, Brasil afora e também para o exterior. Fomos a Europa, África, América Latina, Caribe. Com a possibilidade de ter a Londrina sendo vista lá fora, nos transformando em uma vitrine do que se faz aqui, do processo cultural da cidade. E para chegar a esse resultado, os ensaios são diários e levam a manhã toda. Mesmo sem cenário e sem figurino, é possível sentir a intensidade e a paixão das histórias. Paixão que saiu do palco e foi para a vida real. Carrasco e vítima são, na verdade, marido e mulher. O baiano de Ilhéus começou junto com a companhia. Ela, de São Bernardo do Campo, São Paulo, entrou em 2000. A gente se conheceu, teve uma relação de se reconhecer como um amante da arte, da dança e um grupo também que se relacionava no sentido de discutir a dança. E aí foi criando, assim, uma cumplicidade. Dentro do balé, às vezes, tem cenas que são com outras pessoas e ele não vai ter algum problema com isso e eu também não vou ter relação a ele. Mas, sendo uma outra pessoa de fora, talvez não teria esse entendimento, essa cumplicidade que, estando no meio, sendo bailarino, a gente tem. E juntos, Cláudio e Viviane dividem também a paixão pela dança. Além de bailarinos, também são professores. Eu estou aqui até a hora que meu corpo aguentar, até a hora que der também, né? E, mas eu sigo na dança, se não for aqui, em outro lugar, comigo mesmo, com outras pessoas, com os meus alunos, professores e assim vai. Além da gente se amar muito, os dois juntos amam muito a dança. Então, acho que isso compartilha o que a gente tem feito durante todos esses anos. Marciana é outro veterano do grupo. Participou de todas as 24 montagens. Londrinense do Distrito de Maravilha se apaixonou pelo balé à primeira vista. O garçom virou bailarino e também professor da escola de dança. Ensina desde os iniciantes aos mais experientes. A primeira vez que eu vi uma aula de balé, eu me encantei. Me encantei mesmo, achei aquilo muito bonito e não sabia o que era. Aí eu fui perguntar o que era aquilo. E aí a professora, na época, ela me falou assim, olha, para rapazes a gente dá bolsa. Porque geralmente rapazes são poucos. Mas eu não sabia que existia preconceito, não sabia nada disso. Para mim era totalmente novo. E aí no outro dia eu estava lá fazendo. E aí me apaixonei pela música, pelos movimentos. Foi uma paixão à primeira vista. E se em 1993 começava o balé de Londrina, com o Marciano e o Cláudio, por outro lado nascia também a Camila. Aluna ainda da escola de dança, viu a oportunidade aparecer há um mês e meio. A mais nova bailarina da companhia está estreando agora, nos 20 anos da companhia. Para ela é um sonho realizado. Eu fiquei muito feliz, muito surpresa até, porque eu vou me formar ainda esse ano. E precisou de uma bailarina aqui. Nossa, eu vim com tudo. Fiquei muito orgulhosa de todos esses anos. O trabalho que eu fiz rendeu, serveu para alguma coisa. 20 anos antes... E o presente é o balé de Londrina que se renova, se reinventa e continua surpreendendo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto